Se você gosta de vinho, esse vídeo é pra você. Eu estou aqui no Target e hoje vou mostrar todo o setor de vinhos, os preços, o que você vai encontrar, dar dicas, enfim. Aquele vídeo com a qualidade do Viajar Muda Tudo. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Meu nome é Rodrigo, a produção aqui do Viajar Muda Tudo. Gosta de ter liberdade na sua viagem? Então alugar carro é a sua melhor opção. Não perca mais tempo. Na VMT Travel, trabalhamos com as maiores locadoras de carros dos Estados Unidos. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Evite pegadinhas com nosso atendimento personalizado. VMT Travel, você na direção dos seus sonhos. Uma opção maravilhosa pra comprar um vinhozinho, se você tá aqui nos Estados Unidos, é aqui no Target. Eu sempre falo pra todos os amigos que vêm aqui, que aqui tem muita variedade e tem preços bons, tá? Pode ver, ó. Esse Apatik aqui, muito bom esse vinho aqui. Eu gosto dele, tá? Tá por R$ 10,99 em promoção hoje. Esse outro eu não conheço, tá? O Whitehaven, Salvinho Blanc, por R$ 17,99. Mas, ó, olha aqui, vou dar uma passadinha por tudo pra vocês, ó. Mas olha aqui a quantidade de vinhos espumantes, champanhe, moscato. Você encontra muita coisa e o preço aqui é bom. Vamos começar aqui por cima, ó. Bem devagarzinho mostrar os rótulos pra vocês, ó. Aquele rosa regalho de R$ 18,99. Tem o Santa Marguerita aqui, eu não conheço, tá? R$ 24,99. Tem vários aqui, ó. Pode ver, ó. Separado por Spark, né? Que é os espumantes, né? Vários, com certeza, muitos aqui vocês vão conhecer, ó. Aqui, ó. Esse é famosíssimo, né? Moet Chandon, R$ 68,99. Preço bom, vamos dizer assim, ó. Esse aqui é o Moet Chandon, tá com promoção, R$ 52, tá? E esse aqui, Rosé, por R$ 65,00 e promoção também, ó. Ó o Valvé Clicô. Famosíssimo aí, né, pessoal? Eu amo aí no Brasil, né, ó. Por R$ 55,00 e promoção, tá um preço bom esse rótulo aqui, tá? Esse, Valvé Clicô aqui já, é, Rosé, por R$ 70,00. Daí, ó, tem esse aqui que é mais caro que eles, ó. Bowling, por R$ 84,98, ó. E tem o Dom Perrion básico ali, ó. Dom Perrionzinho ali, por R$ 279,00. Esse sim é poderoso. Quanto que é um Dom Perrion aí no Brasil, né, gente? Tá vendo? Você acha de tudo aqui. Daí aqui embaixo já vai baixando já os valores, né? Vai ficando mais popular, vamos dizer assim, ó. É Black Girls ali, ó, Magic, R$ 22,99. Tô procurando o que o pessoal bebe lá em casa. Dona Patrícia. Tá, ó, Chandon aqui, por R$ 20,99. Legal, o Chandon. Califórnia, o Rosé aqui por R$ 20,99. Esse Pritz aqui por R$ 20,99 também. Unifame. Eu já vi essa garrafa lá em casa alguma vez. O Luke Belar, R$ 29,99. Leandro, ó, Patrícia? Essa aqui é a pegada da Patrícia. A Patrícia gosta muito desse daqui, ó. Côté Rosé. Parece uma garrafa de... Parece uma rosa aqui o fundo dela. Muito bonito esse vinho aqui, a garrafa. R$ 15,99. A Patrícia gosta desse. Esse aqui, La Crema, é bom, tá? Que eu já experimentei. Nunca experimentei esse Monterrey, Pinot, não sei o quê. Pinot de Rosé. Pinot no ar Rosé. Por R$ 18,99. Nunca experimentei. Olha aqui a carinha do Snoop Dogg. R$ 12,99. Night in Creams. É uma marca que tá bem famosa aqui agora, né? Não sei. Nunca experimentei. Esse aqui já tomei, já. Gostei. R$ 12,00 só. Vinho de mesa, né? Pode ver. Lá em cima é mais caro. Vai baixando. Vai baixando o valor também, tá? Esse daqui eu gosto muito. Eu tô vendo aqui. Tô passando devagarzinho pra vocês verem os preços. Tá bem barato. R$ 12,99 o frexinete. Eu gosto muito pessoalmente. Esse eu gosto. Cupcake. R$ 11,99. Não é o Valver Clicquot, tá? Valver de Vardornar. Por R$ 13,99. Corbel. Esse dia teve uma pessoa que levou esse do pé. Patrícia. Ó. R$ 9,99. Eu vim do pé, o brinco. Berry Food. Patrícia fala que é bem gostoso isso daqui. Ó. Tem aqui mango. Esse cookies não gostei, já tomei uma vez. Enfim. Pra todos os gostos e todos os bolsos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos continuando. E sempre no meio, ó. Vai ter as promoções do dia, tá? Ó. Kim Crawford. Um rosé. Um branco. R$ 14,99. E... Não. R$ 17,99 é esse aqui. Meio Home. Pinot Noir, né? R$ 17,99. E aqui continua aqui e já vai pros chardonnay, né? Já os vinhos brancos, né? Lacrema por R$ 17,99. Eu gostei desse aqui. Eu já experimentei uma vez. R$ 18,99. Ó, Joel Good. R$ 12,00 e pouco. Esse aqui eu já não gostei. Já experimentei uma vez. Achei bem... Bem gosto de álcool. Bom. É gosto, né, gente? Gosto, vocês já viram, né? Eu gosto... De chocolate. Talvez você não goste de chocolate. Gosto, cada um tem um. Pra vinho, principalmente, né? E eu nunca gostei de me influenciar pelos outros. Ah, isso aqui é bom. Eu... Muito vi que já me deram falando que era bom e caro. Prefiro muito mais de um de R$ 14,00, R$ 15,00 aqui. Que eu acho aqui. Que agrada mais meu paladar, né? Então... Não vai pelo preço, não. Nem pela fama. Tem um que o pessoal gosta muito aí. Porque ele zapata no Brasil. É bom mesmo. Aqui eu já tomei umas duas, três vezes dele. Mas no Brasil eu vi que tá em moda aí, né? O pessoal gosta dele. Bem gostoso. Mas tem um outro que eu não vou nem falar a marca aqui. Que o pessoal toma muito aí no Brasil. Que pra mim... Tem gosto de rolha. De rolha velha. Entendeu? Vou passando devagarzinho pra vocês verem, tá? Esse do Rosé aqui. Esse você não experimentou, amor. Tem que levar um pra você experimentar depois. Aquele Coppola eu gosto muito do Merlot dele. Deve ter ali pra frente. Ele é barato e gostoso, eu acho. Vinho de mesa, né? Pra fim de semana aqui nos Estados Unidos. Quer fazer uma graça com vinho? É uma boa, tá? Tem muita coisa diferente aqui, ó. Muitas uvas diferentes, né? Ó, que bonito isso aqui. Kung Fu Girl. R$ 11,99. Ah, é bom. Não tenho a mínima ideia. Esse aqui é bom, tá? Esse aqui, R$ 11,99. A estrela rosa, Moscato. Eu, pessoalmente, eu gosto. Não sou muito fã de vinil banco, mas aquele ali é bom. Lá em casa, o povo ama isso aí, ó. Esse aqui, né, amor? Chateau Michel. R$ 10,99. Bem gostoso, ó. Eu mostrei aquele ali, mas leva esse saborzinho de pêssego aqui, tá? Que é esse que a Patrícia gosta. Depois você fala se o gosto da Patrícia é bom ou não, tá? Vai falar, amor, tá jogando o povo contra mim. Não, não tô jogando ninguém contra ninguém, não. Então, eu simplesmente falo do seu gosto, amor, aqui. Ó, vamos lá. Ó, muito vinho branco aqui, ó. Moscato, ó. Homenage à Trois. Tem vários dele, ó. Tem branco, tem... Tem outras... Outros aromas também. Olha que legal esse aqui, ó. Blue Bear Moscato, R$ 12,99. Não conheço. Mas garrafa bonita. Eu gosto muito do Coppola. Esse aqui eu não sei, mas o... O Malbec dele é bom. Olha lá, o Apotique ali, R$ 10,99. Tem algo que tá até na promoção hoje, ó. Tem esse Dark aqui. Esse eu não tomei, não. Eu tomei só desse aqui, do rótulo vermelho. Lá embaixo, ó. Compre dois por cinco dólares só. Eita, não. Leve um por cinco. Compre dois. Leve um por cinco essa promoção aqui. O preço dele é R$ 8,99. Legal. Aqui, ó. O do 50... O do 50 cent. Do Snoop Dogg, é por R$ 12,99. Tem várias... Vários... Várias uvas dele, tá? Essa marca tá bem famosa aqui. Tem um amigo meu que levou esse aqui lá em casa, ó. Falou que era bom. Não gostei não, hein, meu amigo. Você sabe quem que é você, ó. Achei o gosto muito forte do Carvalho. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho esse aqui. Brown, não conheço. Gente, vocês que são entendidos aí de vinho, né? Por favor, deixe seu comentário aqui. Que vinho que você gostou que eu mostrei. O preço dele no Brasil. Olha o Caseleiro do Diablo aqui, né? Do Conte Toro. R$ 8,99 só. Trapiche. Trapiche é vinho bom. Esse Malbec aqui é gostoso. R$ 9,99, ó. Vinho de mesa, né? Então, deixe seu comentário. O que você tá achando o preço aqui dos vinhos. Esse Marquês de Cáceres aqui. Esse aqui é um espanhol. Não é esse aqui. Eu gosto dele, mas não é com esse rodo. Daqui a pouco a gente vai achar o que eu gosto. Aquele eu falo pra vocês. Então, deixa aqui como que tá o preço. O que você tá achando. Esse aqui, ó. Pode levar por minha conta e risco, tá? Marquês de Riscal. Esse aqui da Reserva, R$ 19,99. Esse vinho é bom, tá? Bom, bom, muito bom. Ó. Um que eu acho baratinho e eu gosto é esse Merlot aqui. É aquelezinho de mesa, tá? Nada sofisticado, mas gostoso. Josh é gostoso também. Já tomei R$ 12,99. O que mais, ó? Vou passando devagarzinho aqui, ó. Yellow Tall aqui embaixo, ó. Vocês já perceberam, né? Lá em cima os caros, aqui embaixo os baratinhos. R$ 5,99. Ó, R$ 19,00 ali também. Ó, Pinot Noir. Vamos aumentando aqui as uvas, né? Ó, Copolinha. O Lacrema. Aqui, ó. O Decoy. Então, vocês que entendem de vinho, deixa indicação pros amigos aqui também. Do que que vocês gostam. O que que vocês acham legal, pessoal, vir comprar aqui. Que vai agradar o apaladar de todo mundo. Porque, assim, é trocando experiências, né, gente? Que a gente sempre cresce, né? E ajuda os outros. Eu tô falando o que eu acho. Pode voltar aqui, parar, ver aqui as minhas indicações. Que eu acredito que vocês vão gostar, tá? Ó, eu acho bonito essa garrafa aqui. Ó, R$ 49,98. Eu vejo sempre ela lá no Cusco, lá. Mas eu nunca comprei ela. Acho meio caro. Então, não sei falar se é bom ou não, tá? Esse Copolo aqui é bom, tá? Gosto muito desse aqui. Desse Cabernet Sauvignon deles, tá? Tá R$ 13,99 só. Vinho de mesa. Eu gosto de vinho de mesa. Ó, outro Caseleiro do Diablo aqui. O Cabernet Sauvignon. R$ 8,99 só. Dark Horse. Gente, tem muitas, muitos rótulos aqui. Então, continuando. Deixa aqui no comentário a indicação de vocês. Aquele vinho. Deixa um vinho branco. Vamos fazer assim. Deixa um vinho branco e um vinho vermelho aqui que vocês recomendam. E, se possível, gente, já coloca o valor no Brasil. Que daí a gente já fica... Eu já fico sabendo aqui como que estão os valores aí. E quem tá vindo pra cá também já tem uma noção, né? Que quer experimentar um vinho diferente. Quanto que tava no Brasil. E quanto que tá aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Ó, em cima sempre mais caro. Ó, Austin Hoping, R$ 49,99. Esse outro aqui, ó. R$ 60,00 em promoção. A parte de cima, pessoal... É mais sofisticada, vamos dizer assim. Aqui já é mais minha área, tá? Mais um meio. Eu não sou muito em cima. Eu não sou muito embaixo. Mas a gente olha coisa boa, né? Quando tem... Ó, uma dica. Quando tem esses... Esses papelzinhos aqui. São cuponzinhos, tá? Esse tá dando um dólar de desconto. É só dar no caixa. Então, se é R$ 11,99, que isso aqui vai ficar com menos um, tá? Ele já desconta direto no caixa. É só dar lá que ela já põe o desconto pra você. Entendeu? E a gente viemos aqui bem devagarzinho. Vinhozinho... Vinhozinho básico pra vocês verem aqui. De vinhos. Ó, ó esse vinhozinho básico. R$ 84,99. Caimos. Cabernet Sauvignon. Não conheço. Será que é bom? Se você conhece, ó. Fala aqui, ó. Fala aqui. Pode ser essa garrafa aqui, ó. R$ 118,00 aqui. Pode ter certeza de olho fechado que no Brasil essa garrafa aí é muito, mas é muito mais que R$ 1,000, não é verdade? Daí é aqui que eles vinhos, assim, bem simples, de um litro e meio. Mas que não são ruins, não, tá? Esse vinho do pé aí... Né, Patrícia? O vinho do pé é ajeitado. Aqui, ó. Quem gosta de lambrusco? Minha mãe que ama um vinhozinho lambrusco, né? Esse aqui é bom, tá? R$ 10,99, bem geladinho. Não é um vinho, né? É um espumante, né? O lambrusco, né? Ó, sangria. Nunca tomei essa sangria, tá? Pina colada, marguerita. Tem vários aqui. Aí, ó. Margueritas. Essa daqui já tomamos lá em casa. É gostosa, tá? Já é marguerita pronta. Ó, o mojito. Morrito, tenho medo, né? Meu cunhadinho tomou... Quase teve um trem na praia. Aqui, ó. Ó o Estela Rosa Grandão aqui, ó. R$ 19,98. Mais um moscato aqui, ó. Risada. Será que é bom italiano? Enfim. É isso, gente. Se você tá vindo aqui, ó. Não deixe de dar uma passadinha aqui no setor de vinhos aqui, ó. Ó o vinho baratinho, R$ 6,49 do pé, ó. Que eu falei, tem de vários, vários sabores ali de uva, né? Ó, rosé, pinote grigio, red moscato. Vários sabores. Na verdade, não é um vinho, né? É um... É um sparkler, um espumantezinho, né? Aí, ó. Mais uma margarita aqui. Olha as promoções aqui, ó. Ó, tem de R$ 13,99. Isso daqui, ó. É caixa de vinho. Nunca tomei dessas caixas. O pessoal toma muito aqui. R$ 7,99. Bacana. E aqui vai ter os mini espumantes, ó. Se você quiser levar pra sementar. Nunca tomou um chandão. R$ 8,99. Daí tem assim, ó. Quando vai pra praia, quer colocar na caixa, ó. Põe esse daqui assim. Tem os vinhozinhos de lata. A Patrícia já levou umas duas, três vezes pra praia. Quando ela quer tomar na praia um vinhozinho na praia, ela... Aquele Estrela Rosa, né? Embaixo é bom R$ 6,99. E aqui tem as cervejas, né? Que isso serve pra outro vídeo. Então, gente. Se você gostou desse vídeo de vinhos aqui no Target. Deixe seu like, gente. Se inscreva no canal. Tô trazendo bastante conteúdo diferente. Vocês tão vendo, né? Tô dando o meu melhor aqui. Rodrigo, Rodrigo. Mas por que que você tá fazendo isso? Esses vídeos aleatórios. Pra levar conteúdo que eu quase não vejo na internet. Tá dando vontade de fazer pra vocês. Entendeu? Então, deixe seu comentário. Se tem um vídeo aleatório assim bacana pra gente tá fazendo. Se eu conseguir fazer, eu vou fazer. Pode ter certeza. Se inscreva no canal, gente. Que é muito importante mesmo. Pra cada 10 pessoas que vê um vídeo do Viajar Mudar Tudo. E, infelizmente, apenas 3 são inscritas. Então, se inscreva no canal, gente. Dá uma forcinha. Tanta gente, depois que eu comecei a falar isso, vai no Instagram. Vem lá mesmo e fala. Rodrigo, eu tava desiscrito do canal e nunca fiz isso. Então, você pode tá desiscrito e não tá nem sabendo. Então, ajuda a gente. Dá uma conferida lá. Ativa o sininho das notificações. E não deixe de dar seu like, que é muito importante. Beijo enorme. Fiquem com Deus, meus amigos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri